Com tanta informação por aí, todo mundo precisa de ajuda para colocar as ideias no lugar. Nona Feira do Livro de Ribeirão Preto é todo o apoio que você precisa para organizar as ideias. De 18 a 28 de junho, milhares de livros, convidados especiais e mais de 300 eventos culturais. Nona Feira do Livro de Ribeirão Preto. Vem organizar suas ideias. E eu vim organizar as minhas ideias aqui, na Feira do Livro. Grande parte dos eventos aconteceu no Teatro Pedro II. O terceiro maior teatro de ópera do país foi palco de apresentações culturais e de animadíssimas conversas com grandes nomes da literatura. A feira recebeu a visita de mais de 100 escritores da literatura nacional e internacional que participaram de palestras, debates e salões de ideias. O diretor da Central Globo de Jornalismo, Ali Câmion, falou sobre o preconceito racial e a religiosidade. Você não pode detectar uma doença de acordo com a cor da pele. Com o teatro lotado, o repórter do CQC, Rafael Cortes, revelou para o público seus conhecimentos sobre Machado de Assis. Mas aí você vem para Ribeirão Preto e vê uma feira dessa dimensão, segunda maior do Brasil, com todas essas pessoas dentro, super afins, enfim. Eu vejo uma coisa maravilhosa e eu acho que vocês conseguiram reunir uma turma excelente, assim. Tem umas exceções, tipo eu. A literatura do Amazonas, o estado homenageado, esteve representada por Milton Ratum e Marcio Souza. O fato da feira de Ribeirão Preto, na sua nona versão, homenagear o meu estado, isso é da maior importância para o que se produz de literatura. O público infanto-juvenil se divertiu com as histórias da escritora Talita Rebouças e de Pedro Bandeira. O cubano Tirso Saenz e o chileno Luiz Sepúlveda foram as atrações internacionais. Marçal Aquino, Carlos Heitor Coni, José Hamilton Ribeiro, Júlio Kiavenato, Chico Sá, Marta Medeiros e Eliane Brum mostraram que hoje em dia a literatura tem muito a ver com o jornalismo. Dizem que o que a gente faz não é muito importante, né? O que a gente faz é banal, o que a maioria das pessoas faz é banal, né? E eu tento mostrar que não. Rubens Evaldi Filho lembrou dos filmes em que a gastronomia teve um papel de destaque. A gastronomia também foi o tema do renomado Olivier Nguier. Muniz Sodré é o mestre na área da comunicação e Márcia Tiburi sabe descomplicar a filosofia. Ele deve parecer um personagem, ele nunca deve assim parecer que ele é um ator atuando um personagem, senão a gente não gosta, parece que ele é mau ator. O patrono da feira, Galeno Amorim, apresentou um retrato da literatura em Ribeirão Preto. O escritor Laurentino Gomes lançou um novo olhar sobre a história do Brasil. Os salões de ideias com Cristóvão Tese e Augusto Cury foram concorridos. O astronauta Marcos Pontes voou pela primeira vez na Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. Pasquale Cipro Neto, Zuenir Ventura, Fernando Moraes, Marina Colassante, Marcelo Rubens Paiva, Thiago de Mello e Moacir Sclia já podem ser considerados ícones da Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. Eu tenho frequentado congressos literários, bienais, por exemplo, inclusive a grande, mais de uma vez, a grande, mais importante feira que se realiza no mundo, que é a Burmestre da Alemanha. E no entanto, se eu quisesse distinguir uma que realmente faz bem a minha vida e me ajuda a fazer a minha parte na Feira de Ribeirão, é a terceira vez que eu venho. E cada vez que eu venho, eu fico fortalecido que a leitura é realmente o elemento fundamental para a formação de um ser humano que chega ao mundo para fazer a vida melhor. Os artistas locais, os frutos da terra, os pratas da casa, também tiveram papel de destaque nessa organização. das ideias, eles puderam divulgar os seus livros aqui, nesse estande estrategicamente colocado na esplanada do Pedro II, em frente ao pinguim. O estande foi um dos mais movimentados da Feira. Todos os dias, os escritores locais autografaram seus livros, fizeram palestras e conversaram com os leitores sobre a literatura. O espaço que a Feira disponibiliza para o autor local é o espaço de poder divulgar a obra e fazer ela andar. E aqui nesse lugar maravilhoso, nessa estrutura linda montada, olha só, a equipe técnica está trabalhando aqui ainda, a coisa não para. Esse palco montado aqui na esplanada do Teatro Pedro II, fez a interação perfeita de música com a literatura. Antes de cada atração nacional, um artista ou grupo da terra fazia sua apresentação. No show de abertura, Mário Férez, Vânia Lucas e Tita Parra. Depois vem um verdadeiro desfile de grandes atrações para todos os gostos. Oswaldo Montenegro, Luiz Melodia, João Bosco, Toquinho e MPB4, Vanessa da Mata, Maria Rita e, no encerramento, o show de Lenine. Quem passou por esse verdadeiro labirinto de livros durante os 11 dias da segunda maior feira a céu aberto do país, pôde descobrir um mundo novo, o fascinante mundo da literatura e dos livros. Foram programados mais de 600 eventos gratuitos abrangendo literatura e as manifestações artísticas. Os 48 expositores trouxeram para a feira pilhas de livros com preços promocionais. Os 71 estandes estavam instalados numa área de 16 mil metros quadrados. Este ano, esses espaços foram montados de uma forma diferente. As entradas estavam voltadas para a parte central das praças, como se a disposição dos estandes significasse um grande abraço no público para proporcionar maior segurança e conforto aos visitantes e aos livreiros. A praça é muito linda, né? O chafariz é maravilhoso. Então, acho que dá uma impressão muito mais fotográfica. A montagem de uma completa infraestrutura e a intensa programação cultural trouxeram para a feira um público superior a 400 mil pessoas. Além da população de Ribeirão Preto, a feira recebeu visitantes de mais de 100 cidades e de outros estados. Vim à feira para levar informações à Barra Bonita. Eu sou de Junjaí. Colinas. Escalvado. Eu sou de São José do Rio Pardo. Eu sou do ABC. Sou do Cava. De Orlândia. Machupeu. Outra boa iniciativa da Feira do Livro deste ano, para ajudar todo mundo a colocar as ideias em ordem, foi esta Cidade do Livro, criada especialmente para o público que está começando a se interessar pela literatura. Vamos espiar um pouquinho? Dentro desse espaço, a imaginação das crianças corre solta. Não tem limites e nem fronteiras. Os personagens e os cenários convidavam a criançada a desvendar um interessante universo da leitura. É a apresentação e o contato com o mundo interativo que diverte, fascina e educa. Tinha livro, falava de livro, falava de biblioteca. Você gosta de ler? Gosto. Eu aprendi que tem que cuidar dos livros. Ler, brincar, um monte de coisa. A feira também tem espaços especiais para cada tipo de público. Os contadores de histórias resgatam uma tradição milenar. O ônibus do projeto informática promove a inclusão digital. Os adolescentes não desgrudam da internet no espaço montado pelas universidades. O espaço do SEBRA explica como se faz a gestão do empreendedorismo e o estande da cidadania divulgou noções de educação fiscal. O cinema da praça exibe de graça documentários, curtas locais e grandes filmes do cinema mundial. Os filmes se baseiam em livros. Editoras universitárias montaram grandes estandes com descontos especiais para o público da feira. O simpósio Ciência, Literatura e Cultura promoveu mesas de debate com educadores e pesquisadores de diversas áreas sobre astronomia e jornalismo científico. Por acaso você sabe de quem que é essa casa? Então eu conto essa história pra você. Essa casa é de uma mulher cheia de boas ideias, da poetisa homenageada pela Feira do Livro, um espaço especial que foi criado pra quem quer saber um pouco mais sobre a vida de Cora Coralina. Vamos entrar um pouquinho? As sessões artísticas de poemas e as histórias mostraram como era simples a vida dessa poetisa que começou a escrever aos 75 anos e sempre viveu longe dos grandes centros urbanos, distante de todos os modismos literários, na sua casa simples, Cora Coralina produziu uma obra que descreveu com riqueza o cotidiano do interior brasileiro. Mas tem gente que gosta de viajar para bem longe, no planetário montado em comemoração ao Ano Internacional da Astronomia. Eram imagens do espaço projetadas a 180 graus. Além disso, os telescópios da Universidade Federal de São Carlos transformaram a praça em um grande observatório. Nós conhecemos Júpiter, Marte, Saturno e os outros planetas. Para não perder o ritmo, a Feira do Livro do ano que vem já começou a ser organizada. A décima edição acontecerá de 10 a 20 de junho. O país homenageado será a Espanha. E o Estado? O Acre. Desta vez, o escritor homenageado vai ser o pernambucano Gilberto Freire. Ziraldo é o escritor infanto-juvenil. E Nádia Gotilibi, a escritora local. Jorge Amado receberá uma homenagem especial pelo centenário do seu nascimento. O patrono escolhido é o empresário e escritor Eduardo Diniz Junqueira. Assim, a Feira do Livro mantém a sua tradição. A próxima sempre promete ser muito melhor que a anterior. O slogan já foi até escolhido? Um grande encontro de ideias. Música Música Tchau.